E aí Uou, tem lógico Acabei de pegar um Obrigado. 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 Olha, pode ter certeza que o público presente aqui hoje estava com muita saudade de ver a bola rolando. O clima é de muita festa nas arquibancadas. Ambas as torcidas devem estar ansiosas para ver se seus respectivos clubes estão realmente prontos para encarar este certame que começa hoje. Vamos lá, vem a bomba! Golaço! Gol do Milan! O torcedor estava esperando e ele não decepcionou. Cada vez mais no futebol o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. Então está aberto o placar. 1 a 0. Abrir o placar fora de casa é uma façanha. O duro agora vai ser a pressão do time adversário e também da torcida. Bocafor fez o passe. Vai sair o chute! Gol! O jogo nem começou e já saiu o segundo gol. Agora eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. O que é que você achou do gol, Mauro? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Com tanta beleza, é claro que ele não ia desperdiçar. É gol. Marcou o segundo gol dele hoje. Estamos agora com 2 a 0 no placar. A vaca já foi para o brejo aqui, Milton. Aliás, será que ainda cabem mais vacas nesse brejo? Apitou ali o juiz. Falta marcada. O jogo mal começou, mas o time não deu trégua ao adversário. Ele já abriu 2 a 0 no placar. Pode sair a batida. O Benasset. Recebeu em boa posição. É o primeiro escanteio da partida. Fez a cobrança curta para o companheiro. É o segundo escanteio do jogo. Nenhum escanteio para o outro time ainda. Reco chutou. Mandou mal. Tomou a bola na hora certa. Mandou a bola direto para o ataque. A metida de bola. Que foguete! Ai, cara. Será que vão conseguir tirar vantagem desse erro adversário? Bola com açúcar e com afeto. Lá vai ele! De cabeça! Gol! E o time mexe no placar. Agora a desvantagem é de um só gol. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Uma aula de cabeceio. Olha só a categoria que ele teve para buscar o melhor posicionamento. Subir. Olha a batida! Acertou o tempo de bola em bela entrada. Esticou a perna e levou a melhor. É o tipo de situação que eles querem aproveitar. Como diriam os franceses, Calbeto. Que beleza. E o juiz marca a falta. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Vai tentar chegar na bola. E ele chega para fazer o corte. Quase um terço da partida já foi, hein? Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Passe preciso. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Bola enfiada entre a marcação. Boa jogada. Mas a zaga chegou bem e matou o lance. Ambrosini. Tchabinchenko. Meteu uma linda bola. Com o lance de tutorial. Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria. O Milan está tocando bem a bola. Ocafó. Olha o chute. Deixou o marcador para trás. Lá vem a batida. Estamos chegando no final do primeiro tempo com o time em vantagem. A batida aprovou. Entrou. Gol. E o time vai ampliando a vantagem. Tocou para o gol e correu para o abraço. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. E agora são dois gols de vantagem. Como dizia um grande amigo meu, um grande narrador, está na hora do adversário botar as barbas de molho, seja lá o que isso significa. Porque se não reagir agora, já foi. Meteu ali por entre os adversários. Recebeu na grande área. Posição é boa. Arremesso lateral. Snyder. Recebe aberto na ponta. Para mim a falta foi bem clara. Eu acho que ele vai tentar mandar essa bola para o meio da área. Eu acho que ele vai jogar essa bola na área para ver onde que dá. Chegou nela. Gol. Gol. Chebyshenko. Que beleza. Marcaram o gol no finzinho do primeiro tempo. Ele teve muita tranquilidade para driblar e finalizar. O Ocafor vai mandar para o gol. Pegou no susto. O Ocafor já está com cara de que não sabe mais o que precisa para fazer um gol. Vem o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Roupada de bola importante. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Cinco gols em 45 minutos. Que beleza. Já começou o segundo tempo. A metida de bola. Vai tentar chegar na linha de fundo. A equipe ganha o lateral. Tentou o passe. Recebeu o passe. Mais uma bola pela linha de fundo e é escanteio. É o terceiro escanteio que vão bater neste jogo. Enquanto isso, o time adversário não teve nenhum. Bola para Rafael Leão. Cortou com a pontinha da chuteira. A posição é boa. E eles tentam sair com a bola. É sempre uma situação perigosa. O Milan vai tentar sair em velocidade. O Tiao. Ai, cara. Boa entrada. Muito boa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Rafael Leão. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Muito talento. Joga bonito. O Milan. Está mandando seus jogadores não voltarem. Será que vão para o contra-ataque? Olha, Milton. Deve ser isso, né? Porque eles não podem abdicar do contra-golpe. Se não, não vai dar certo. Vem o passe. Acabou perdendo a jogada. O Milan. Agora está buscando mais, Milton. Já era a hora. Já tinha passado dela de tentar agredir um pouquinho mais. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Mauro? Milton. Nada mais acrescentar e comentar. Tenta achar alguém desmarcado. Ocafó. A metida de bola para frente. Mandou uma bola enfiada. E a bola chegou nele. A posição emendou. Para sair no contra-golpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Ambrosini. Manda direto para a ala. O Milan ainda não fez nenhuma substituição. O técnico deve mexer daqui a pouco. Imagina o que ele vai mexer. Principalmente considerando que tem mais uma substituição na prorrogação. A metida de bola na ponta. Deixou o marcador na saudade. Bom corte. E estava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. Bola para Rafael Leão. Boa bola. Melhor que isso? Impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Lá vai ela pela lateral. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Número 10, Schneider. Número 95, número 23, Ambrosini. Afastou bem o perigo, hein? Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Pobega! Ele viu uma boa opção na frente. Deu o Piero. O time foi muito bem para afastar o perigo. O técnico até bateu palma, reconhecendo o esforço defensivo, mas duvido que ele tenha ficado muito satisfeito com toda a situação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Se sair rápido, pode ser uma boa chance. Metida de bola ali para o companheiro. Acabou não dando em nada. Enfiada procurando alguém na corrida. Rafael Leão. É falta nele. Está aberta a temporada de caça ao craque. Impressionante. Ele entra driblando, já leva a pancada. E não tinha muito o que fazer, porque senão ele ia para dentro do gol. Será que ele vai jogar a bola na área ou vai bater direto? Parece que ele está pensando se é melhor jogar na área. Rafael Leão. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. Ele está pronto para levantar a bola na área. Ele dá aquela olhada para ver se tem alguém que possa receber a bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer. quando você tem uma chance. Essa aí foi falta. Essa aí foi falta. Fez o passe. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Rapita o árbitro, fim da partida. Precisavam de uma vitória e foi o que conseguiram. Vamos em frente. É, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um jogo. E como sempre, claro que era a opinião importante de Mauro Betting. O Milan deve estar mais do que satisfeito com o resultado. Partida decisiva e o time mostrou muita personalidade. E aí É, meus amigos, vocês, devem virar com o resultado. Se inscreva no canal